Tá pensando em trocar o portão da sua casa? Cuidado pra não cair num golpe, como caiu esse casal. Existem vários tipos de portão. Dá uma olhada nessa rua. Um é mais fechado, outro mais aberto, um mais claro, outro mais escuro. São vários modelos. Deixa eu te perguntar como é que é o portão da sua casa. Você tá contente com ele? A gente veio hoje a São Miguel Paulista, na Zona Leste de São Paulo, eu e o xerife do consumidor Jorge Wilson, pra contar a história da dona Neide e do seu João. Eles resolveram trocar o portão da casa deles, procuraram uma serralheria e ganharam um baita problema, xerife. Com toda certeza, Júlio, mais um caso de desrespeito ao consumidor. Eles confiaram na serralheria, pagaram, não é? Pra que tivesse o portão bem feitinho, entregaram parcialmente com problema e detalhe maior, não atendem mais a ligação. Uma baita dor de cabeça e a gente vai conversar com eles agora, que já estão aqui, em frente ao famoso portão. Esse é o famoso portão, onde que falta tudo nele. Falta tudo. Vamos começar a contar essa história. Dia 23 de novembro, vocês foram à serralheria? Fomos na serralheria e contratamos o portão com o Ney. Inclusive, ele foi ao banco comigo pra buscar o dinheiro. A entrada? A entrada, 50%, que eu dei 1.400 pra ele. Ele te acompanhou no banco? Me acompanhou. Pra garantir que ia receber a entrada? Pra garantir que ia receber a entrada, que eu não ia fazer com o outro. Mas parece que teve uma negociação aí. O portão custava R$ 3,200, mas não foi o que a senhora pagou? Não, eu paguei R$ 2,900, porque eles pagaram R$ 300 no meu portão antigo. Ah, tem uma foto aqui, inclusive, né? Eu tenho uma foto. Você vendia o seu portão? Ah, tá aqui, ó. Eu vendi meu portão. A senhora deu os R$ 1.400 no dia da encomenda e quando é que a senhora pagou o resto? Dia 21 de dezembro, quando eles vieram me entregar a outra parte do portão. Então R$ 1.400, depois R$ 1.500, quitou os R$ 2.900. R$ 2.900. Só que eles não terminaram com o portão. Falaram que até o dia 10 de janeiro eles viriam terminar o portão, o que não ocorreu. Quer dizer que o restante a senhora pagou somente quando eles vieram montar o portão, é isso? Quando vieram montar o portão. Uma que já não cumpriram o prazo de entrega, né? Não, não cumpriram. Quanto que era? O prazo de entrega era até o dia 15 de dezembro. Era até o dia 15? Até o dia 15. E segundo a denúncia, a senhora disse que eles só vieram no dia 22? 21. No dia 21, porque a senhora ligou várias vezes, foi isso? Várias vezes. Conta pra gente. E eu falei pra eles que se vocês não me entregarem o portão até amanhã, que seria no dia... Isso foi no dia 20? Eu falei, eu quero meu dinheiro de volta. Eu ia na delegacia, ia fazer alguma coisa a respeito. E aí eles vieram entregar? Vieram entregar. Me entregaram essa parte maior. Tá? Falaram que o serviço ia ficar pronto em duas horas. Ah, entregaram esse portão grande aqui e o portãozinho social que a gente tem ali só veio depois? Só veio depois, porque eles demoraram 12 horas pra colocar esse portão. 12 horas? 12 horas. Me conta um pouquinho dos problemas que o portão tem, dona Ney. Por exemplo, aqui não fecha, olha. Ah, tem um baita de um vão aqui, mostra aqueles. Dois dedos aqui, não era pra ter esse vão, né? Não, não era pra ter esse vão. Embaixo é todo emendado. E dá pra perceber que essa parte aqui, o portão maior, ele é mais baixo do que o social, né? Sim, é mais baixo. Era, o social também era pra ser mais baixo. Descendo tudo isso aqui tem que ter madeira. Tá tudo aberto. E a senhora comprou com esse detalhe, até pra ficar mais bonito, né? Até pra ficar mais bonito. Eu comprei pra, pra mim. Vamos entrar aqui aqueles pra mostrar? Inclusive com problema de segurança, viu, Juliana? Ah, é verdade. E outra coisa, xerife, ó. Quando alguém entra pelo portão social, a pessoa vai passar por aqui, ela corre o risco de bater aqui. E a segurança, imagina. Eu já enfiei as costas aí várias vezes. Já machucou, inclusive. A empresa fica aqui pertinho? Fica. Fica perto. Vamos até lá? Vamos, sim. Resolveu o problema? Vamos resolver, lógico. Bora pra lá, xerife? Vamos lá. Você vai acompanhar junto com a gente. Já estamos chegando aqui. Quando é que vocês vieram aqui pela última vez? Dia 31. É aqui a serraderia? Dia 31 de janeiro. Vieram aqui. O que é que vocês conseguiram decidir? Nada. Chega aqui. É aqui? É aqui. Vem comigo aqui pra eles tentarem resolver o problema de vocês. Olha lá, nunca tá. É, quem? Tudo bem? Você? Seu nome é? Valdo. Valdo? É. Quem é o proprietário aqui da serra lei? O proprietário tá aqui. Qual o nome do proprietário? Ney. Como? Ney. Ney. Então nos localiza o Ney pra nós. Nós somos denúncias de crime contra o consumidor. Toda vez que vocês vêm, ele nunca está pra atender. Não, nunca está. É um desespeito. Nem não atende telefone. Presta a lei pra mim. Eu só vou te dar ciência da lei, porque nesse momento, vocês aqui como funcionários... Aí eu sei que eu assisto todo dia. Então, vocês como funcionários, vocês estão aqui como responsáveis da empresa. Eu vou dar até a oportunidade de vocês ligarem pra ele, que o que eu quero aqui é conversar com o Ney. Olha aqui, artigo 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os torne impróprios ou inadequados ao consumo, ou lhes diminua o valor. E aí o que acontece? Inciso primeiro. Se o consumidor exigir pela vontade dele, ele pode querer o seguinte. A reesecução dos serviços sem custo adicional ou ainda a restrição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Tem mais um detalhe. E a nota fiscal? Vocês não fornecem nota fiscal aqui? É só com ele. Eu fiz uma pergunta pra você. Você pode me responder, se é funcionário da empresa. O que vocês têm de documento? Isso daqui, esse recibo. Só esse recibo aqui, nada mais? Nada mais, só isso. O Ney falou que ia me levar uma nota fiscal. Depois disso, eu nunca mais vi o Ney. Só um minuto. O Ney sumiu. Eu dou pra você segunda-feira. Porque o que falta no portão dele é madeira. Não, não só madeira, não. O que falta lá? Conta pra ele. Falta madeira, falta fechar o vão embaixo. Social. Tá? Aonde que tem as colunas, elas estão todas emendadas e já estão dobrando. Venha com segunda-feira, esse é o portão. Eu vou bailar a Roma. Eu vou dar jeito nesse, não é isso? Certo. Mas você concorda que eles têm razão? É claro que eles têm razão. Tem razão. Parabéns. Qualquer coisa, ele vê no portão, não tá boa pra ele. Dá pra ele e fala, essa aqui eu não gosto. Pode trocar pra mim. Quero fazer uma pergunta pra você. Aqui, ó. Eu queria mostrar um detalhe aqui pra você que tá em casa. Nós temos um detalhe aqui, Juliano, pra gente observar. Esse portão vocês fizeram? Esse portão não foi o que eu trouxe, não me fizeram. Tá bom, mas, Juliano, você percebeu que nós mostramos lá na residência deles, do seu João, que tinha uma emenda, né? Exatamente, tem uma emenda aqui embaixo, ó. O portão de lá, tem algumas emendas colocadas aqui. Não, não, não é normal. Por que que esse aqui não tem emenda? Esse portão é mais alta. Essa aqui. Mas o portão é normal. Quando se contrata a serviço... A caixa, tudo é a caixa. Tudo é a caixa. Qual é a altura do portão de vocês, lá? É mais de dois metros e meio? Não sei, deve ser. Ah, tem mais de dois metros e meio? Tem mais de dois metros. Tudo bem, ainda que tenha, tudo bem. Faça uma emenda, mas uma emenda bem feita. Tá bem feita lá, Juliano? Olha, a emenda tá aparecendo de longe, você percebe que tem uma emenda ali embaixo. Você tem que dar um acabamento. Mostra a imagem de novo da emenda aí, ó. Tem que dar um acabamento. Dá pra perceber de longe, né? Realmente, a qualidade do serviço não tá legal, entendeu? Eu vou mandar o meu patrão comprar uma delas pra você. Aí ele fala comigo. Segunda-feira você vai... Tá bom, tá tudo bem. Mas se ele falar pra você, mas ele não falou pra você, é isso que eu tô dizendo? Não, é ele falar comigo. A gente precisa falar com o Ney, né, xerife? Precisa falar com o proprietário. É, como eu tô te entendendo, na verdade, você está assumindo um compromisso de você ir segunda-feira resolver, não é isso que eu tô entendendo, é isso? Nós combinamos segunda-feira vai resolver. Não, não combinou. Combinou com quem? Combinou com ele. Tá, mas quanto tempo faz isso? Quantas segundas-feiras fazem isso? Acho que umas quatro segundas-feiras, três segundas-feiras. Eles combinaram esses dias de ir segunda-feira lá? Essa segunda-feira? Diz, jeito nenhum. Não, não. Viemos aqui dia 31. Viemos aqui dia 31 de janeiro. 31 de janeiro. A última vez vocês vieram aqui. Ele vai, ele vai só. Só que não veio ninguém lá. Ele vem aqui aí. Não é que eu vou falar com o Boçak? Mas vocês não cumpriram. Mas isso foi cumprido ainda. Quer dizer, ele veio aqui e não foi cumprido. Ele vem aqui aí, eu vou falar com ele. Eu vou mandar, assista, velho, eu vou mandar pra lá. Cortar a madeira. Cortar a madeira, cortar a madeira. Cortar a madeira. Já que eu tô na caixa de madeira. Só falta trazer aqui. Tem que esperar um pouco que nós não temos madeira aqui. E por que que não ligaram pra ele pra dar uma satisfação? Conta pra mim. Por que que vocês não falaram? Olha, estamos esperando cortar a madeira. Não tem o número. O Ney tem. Quem tem, então? O Ney tem. Eu cansei de deixar o telefone aqui. Eu quero falar com o Ney. Cadê o Ney? Cadê o telefone do Ney? Não, aqui tá o telefone daqui. O telefone celular dele. Cadê o celular do Ney? Cadê o cartão dele? Passa pra nós o celular do Ney. Vou tentar falar aqui com o Ney. Que o Ney nunca está, é proprietário da serraderia, nem contra ele. Ele só tava aqui quando foi pra receber o dinheiro. Não, não, não. Não só estava, como foi até o banco junto, né, Juliana? Foi até o banco. Que tinha que pagar os funcionários. Foi prestatinho. Foi. Depois disso, depois sumiu. Vamos tentar ligar no telefone aqui do proprietário. Vocês já tentaram nesse número e não funcionou? Não, não funcionou. Não funcionou. Fala que o telefone não existe. Número fora de serviço, gente. Número fora de serviço. Número fora de serviço. Ele não aparece, não vem? Vocês querem assumir o compromisso com eles e nós acompanharmos pra resolver o problema? Não vou assumir nada, porque quem tá assumindo é eu. É uma oportunidade. Aí que tá, tem que assumir quem trabalha aqui, né? Ele é o profissional que faz o serviço de acabamento. Não foi eu que faz o potôno. Sim, você é funcionário do Ney. Eu não tava aqui quando ele fez esse potôno. Eu entendi. A pessoa fez isso, fez, fez potôno. O serviço. O outro que fez, foi um outro funcionário que já foi dispensado. Aí eu falo com ele, eu serra lelo, é meu palavra, se eu falar com você, esse potôno vai tá pronto, vai entregar. Eu vou entregar. E você vai cumprir. Eu vou cumprir. Certo. É meu serviço. Olha meu serviço. Olha lá, olha esse, olha esse, esse é meu serviço. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu trigo a pala, cliente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É meu nome, Cristiano. Cristiano. Cristiano, você não quer assumir um compromisso com eles de você resolver fazer o acabamento em nome da serralheria e depois você falar com o seu patrão? Quer assumir um compromisso? A gente acompanha. Você tá dizendo que você é um grande profissional. Nós damos uma oportunidade pra vocês pra ver se resolve o problema, porque se não resolver, nós vamos voltar, a situação vai ser bem mais complicada, porque, olha, tem sonegação de nota fiscal, tem crime no artigo 66, tem crime contra o consumidor, a situação é muito complicada. Eu vou te dar meu palavra. Qualquer coisa, quando eu arruma, qualquer coisa, a foto, pode chamar eu. Você tá assumindo o compromisso de arrumar, então? Eu vou arrumar. Ok, você vai arrumar? Eu vou arrumar. Seu João, ele indo lá arrumar, assumindo o compromisso, marcando uma data. Beleza. O programa vai acompanhar. Quando ele vai? Pra resolver. Qual o dia que você vai? Eu vou dar duas semanas, porque eu taco três portões pra lá fazer agora. Mais duas semanas não dá, Cristiano, não dá. Nós temos uma denúncia, a gente brincou com você. Estamos esperando desde novembro. Nós já estamos aqui com a denúncia de crime agora. Lembro, esperando isso aí, ô Cristiano. Vai cair, Cristiano. Nós estamos aqui. Vai cair. Mas ele pode assumir um compromisso de uma semana resolver os problemas do portão em si e colocar a madeira alguns dias depois, porque o problema mais sério é o risco desse portão cair. Eu vou falar com você aqui fora do ar. Vou pegar os seus contatos. Vou deixar o meu telefone com você. E vou te parabenizar se você realmente fizer da maneira que você está assumindo o compromisso com a gente aqui. Até porque a indignação nossa é com o proprietário dessa serralheria. Ele deveria estar aqui pra atender os clientes. Vocês não têm culpa. E no momento que largam vocês aqui, vocês como responsáveis acabam assumindo. Vocês são funcionários num tal proprietário, tem crime, vocês acabam assumindo em nome do proprietário dessa serralheria. E outra coisa. A nota fiscal, avisa o Ney, que nós queremos a nota fiscal do portão deles. A garantia do motor. Que ele emita a nota fiscal. Entendeu? E a garantia... Não, tem a garantia do fabricante. A garantia do motor vem da faca. A garantia do fabricante e tem a garantia de vocês. Qual que é a garantia do portão que vocês deram pra ela? A garantia do vem da faca. Não, a do motor e a do portão. A do portão é só eu que dá. Qual é a garantia que foi dada pra vocês? Ele ainda brincou comigo. Ele falou, eu falei, qual é a garantia que eu tenho nisso aqui? Ele falou assim pra mim, um ano no motor e dez anos no portão. Não tem... Bom, se ele falou dez anos... A gente vai acompanhar então de perto isso, né, Jair? Até porque, Juliano, mesmo que ele não tenha dado nenhuma garantia pra eles, o artigo 26 garante 90 dias pelo menos depois de instalado o portão em perfeitas condições. Então a gente volta aqui em uma semana com esse compromisso do Cristiano assumido pra ver de perto essa situação. O portão aqui da dona Neide, o portão do seu João, funcionando perfeitamente, do jeito que eles encomendaram, é isso que a gente espera.